Seu mandato de magistrado colonial foi suspenso até que se conclua uma investigação oficial a respeito de sua ligação com os filhos de Kurhal, recebendo transmissão. E aí, cara. Os rapazes do Arcturus me tiraram daquela nave-prisão. Parece que eles estão indignados com a Confederação, igual a gente. Eu conheço a fama desse pessoal, mas eles parecem ser honestos. E eu acho que o Arcturus quer falar com você. Comandante, Marsara está quase totalmente dominada pelos Zergs. Os confederados estão abandonando o planeta. E nós também. Mas antes de irmos, gostaria de pedir que fizesse uma coisa. Quero que você invada o posto avançado da Confederação e pegue todos os planos e projetos de armas que você encontrar na rede deles. Vai ser fácil entrar e sair das instalações em meio ao caos da demandada destes confederados. Tô dentro. Tô dentro. Rainor aqui. Isso vai ser bom. Parece divertido. Isso aí. Parece divertido. Isso aí. Parece divertido. É pra já. Parece divertido. É pra já. Isso aí. Parece divertido. Isso vai ser bom. Parece divertido. Isso aí. Parece divertido. Isso aí. Parece divertido. É pra já. É pra já. Isso é bom. Parece divertido. Isso vai ser bom. Isso aí. Parece divertido. Isso vai ser bom. É pra já. Isso vai ser bom. Isso aí. Parece divertido. Isso aí. Parece divertido. É pra já. Isso vai ser bom Isso aí Parece divertido Isso aí Isso vai ser bom Isso aí Parece divertido É pra já Parece divertido É pra já Isso vai ser bom É pra já Parece divertido É pra já Isso aí Parece divertido Isso vai ser bom Isso aí Parece divertido Isso aí Parece divertido É pra já Isso vai ser bom É pra já Parece divertido É pra já Parece divertido Isso vai ser bom Isso aí Parece divertido É pra já Isso aí É pra já Tempo de teleporte Ativado Parece divertido É pra já É pra já É pra já Parece divertido Isso, mas é bom. Câmeras de segurança ativadas. Isso aí. Quando quiser. Aqui é o Jimmy. Parece divertido. Isso vai ser bom. Isso aí. Parece divertido. É pra já. Isso aí. É pra já. Isso vai ser bom. É pra já. Parece divertido. É pra já. Isso aí. É pra já. Parece divertido. Isso vai ser bom. Parece divertido. Parece divertido. Isso aí. É pra já. Isso vai ser bom, é pra já Isso aí Parece divertido É pra já Parece divertido Isso vai ser bom Parece divertido Isso aí Parece divertido Isso vai ser bom Isso aí Parece divertido Parece divertido É pra já Isso aí Parece divertido É pra já Isso vai ser bom Isso aí Parece divertido Isso aí Isso vai ser bom Campo de teleporte ativado Isso aí Isso vai ser bom Entrada não autorizada detectada Isso vai ser bom É pra já Parece divertido Isso vai ser bom Isso aí São eles, mete bala Isso vai ser bom Isso aí Isso parece divertido Isso vai ser bom Parece divertido Isso aí É pra já Isso vai ser bom Isso aí Parece divertido É pra já Isso aí Parece divertido É pra já Parece divertido Isso aí É pra já 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 Isso vai ser bom. Parece divertido. Isso aí. É pra já. Parece divertido. É pra já. Parece divertido. Isso vai ser bom. Isso aí. Parece divertido. Isso vai ser bom. Encontramos os planos, cara. Vai preparando os transportes pra quando a gente sair daqui. Tchau. 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 Tchau.